A música Tension por partes, parte 1 dela, né, a análise dela é 6, 5, 3, 4 os graus, o tom de Sol bemol, Fá sustenido, no caso aqui a sequência, Mi bemol, um padrão que volta, um padrão que vai, um acorde para o outro, o pestano é um acorde travado, intata, aí o outro é bemol, Ré bemol, que é o padrão de ida, um vai, um volta, aí o outro, 3, que seria o Si, Si menor, e Dó Senido, então é, E com o estacato, né, a bafana, com a mão direita, Uma variação que dá pra ser feita, região, né, pra ficar nessa ordem, muda a região, faz a mesma sequência, só que muda as cordas, Aqui no tema tá isso, tamo misturando, é outro aqui, Vamos misturar então, Isso aí, por partes, partes de um gão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.